Agora é só esperar secar e suas unhas vão ficar maravilhosas, tá bom? É claro, enquanto isso acontece, eu vou entregar o CD ao Caipira, tá? Olha, você não quer que eu entregue? Porque vocês se dão tão mal, aí assim vocês não brigam mais. Ah, não, quer saber? Eu acho que tenho que entregar. E, aliás, eu tô curiosa pra ver quem é essa menina que ele tá saindo. Tomara que não seja a Julieta. Pro seu bem e pro bem dela. O quê? Ai, não, 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 Celina, como assim? A Julieta é de outra série. Meu Deus, você acha que ela vai dar bola pra um caipira? Claro que não. Catarina, ai, Catarina, me perdoa, não pude trazer antes, algumas coisas se complicaram. Escuta, o caipira vai me matar? Não, não ficou chateado, já saiu com a garota. Descobriu alguma coisa? Não, mas eu já vi os olhos, são claros e bonitos. Como assim? Ah, são açozinhos, bonitos. Mais que os meus? Não, mais que os seus, não. Ai, Catarina, não está me ajudando, por favor, me diz pra onde eles foram. Eles foram buscar mais CDs. E depois pra onde? Não, não sei. Catarina, escuta. Por favor, se liga, menina. Não é possível que eu tenha que fazer tudo. Imagina, além do difícil que é ser eu, ainda tenho que ficar fazendo tudo pelos outros. Assim não dá. Não pode? Olha, depois vou te emprestar um CD de rock de um grupo de Monte Rei. É muito bom. Beleza, eu vou me amarrar. Tá. Por que está me olhando assim? Ué, já estou te olhando assim há algum tempo. Ah, então já percebeu que eu sou vesgo e que eu tenho uma orelha maior que a outra, não é? Eu só tenho curiosidade. Por que você se mete com as garotas do quarto? Eu, eu não... Não entendi, por que? Eu não sei. Primeiro, a gordinha. Célia é o nome dela, não é? Celina. Olha, a Celina é uma garota muito, muito linda. Muito boa gente. Tá, mas você está apaixonado por ela? Não, não, não. Eu gosto muito, mas só como amiga. Ah, tá. E você também só gosta como amiga daquela outra menina. Aquela que é meio... doidinha. Vick? Bom, é que eu não gosto muito de rotular as pessoas e de botar etiquetas. Eu não acho muito legal. É, tem razão, desculpa. Não se preocupe. Dá pra ver que você é legal, super aberto e isso me agrada em você. Aliás, não é só isso que me agrada. É, mas... É... Se você gostava de coisas em mim, por que nunca se aproximou? Porque eu já tinha notado que a Colute bevia te cercando e se você estava afim de ficar com ela, não era eu que ia me meter, né? Não, não, não. Mia e eu, nada a ver, não é meu tipo. Que estranho. Todos os caras da minha sala gostam dela. Ah, mas na sua sala só tem idiota ou então só tem cego, porque não se dão conta do que tem dentro da sala. Tá falando sério? Tô. Além do mais, acho que você é uma mulher de verdade. Não tem que competir com ninguém. É, a Mia é uma... É uma menina que se acha o centro do mundo e acha que todo mundo gira ao redor dela. Mas é uma filhinha de papai. Então você não tem nada com ela? Não mesmo. Tá bom. Mas não pode negar que ela é bonita. Olha, pra você entender, eu vou explicar com uma metáfora. Quando eu tenho um chocolate, eu tiro a embalagem e jogo fora. Isso não serve. Ah, é assim? Uhum. E há quanto tempo você não come um bom chocolate? Faz um tempo que eu tô de dieta. Faz um tempo que eu tô de dieta. Pode entrar. Boa noite. Ué, não vai gritar porque estou no seu quarto? O que você quer? Olha, eu vim por duas coisas. Uma para explicar porque tive que mentir quando fui com a Celina no shopping center e... Não, não. Não se preocupe, isso já passou, não importa. Pois é, e a outra é porque a Catarina me disse que está com uma coisa minha. É, me desculpe por não ter te dado antes, mas eu estava te procurando e eu não te encontrei. Mia, você pediu desculpa? Políciaus. Boa noite. Gente, super lindo. Linda e, de repente, botaram aquela música que eu adoro. Bom, eu não lembro como se chama, mas... Por um momento, parecia que o Augusto e eu estávamos sozinhos. Sozinhos? Eu sei que estou pesado e é justo, já o sei. E, por um momento, eu estou. E, por um momento, eu estou... Eu tenho muito medo de perderte e não há razão. Porque se me já não respiro, em as noites tenho frio, necessito a outra parte de mim ser. O melhor do meu passado, o meu presente, o meu futuro, o meu universo, para sobrevivir. E tinha uma comida deliciosa, era tudo de bom, super bonito, mas... Olha, é claro, você sabe que eu não comi nada. Depois me deu vontade de ir ao banheiro. Não, não, peraí. Me conta o que aconteceu. Quando vocês se beijaram, fala. Eu não beijei ninguém. Nós não nos beijamos. O que foi? Está me escutando? Ai, amiga, desculpe. Eu não sei, acho que eu estou cansada. Mas me diz, e aí, como vocês não se beijaram, o que aconteceu? Ué, nada. E ele me trouxe até aqui. Acontece que o que me dava medo era que, quando ele me trouxesse, tentasse me beijar e... Sabe, mas... Mas o quê? O que aconteceu? Fala. Me dê um beijo no rosto. Oh, não. Não é lindo. Cinco, seis, sete, oito. Próximo. Não, tem que ter esposa. É, de novo, gente. Beleza. Vai mais devagar. Oi. Oi. E aí, tudo bem? Muito bem, pressa. Agora é lindo, né? Sem pose. Sem pose, tá. Mia. Tudo bem. Vai. Cinco, seis, sete, oito. Ô, Mia, eu tô aqui. Pode atirar em mim, se quiser. Quatro, cinco, seis. Se quiser, eu te dou o revólver. Vem cá, pudeu mesmo. Nada, ela tá perfeita. Não, eu tô achando estranho. Não me chamou de ignorante, nem caipira, nem de idiota, nem de nada disso. Tem alguma coisa errada. Um, seis, eu acho que não. Um, dois, três, quatro. Oi. Como dormiu? Bem, muito bem. E bom. Eu dormi super bem. Ah, Miguel, me deixa passar, por favor. Por favor? E os insultos? Não. Dá licença. Aí, aí, ô, Mia. É... Uns amigos e eu vamos dar uma volta. Quer ir? Agora? É. Quer dizer, não é um lugar muito fashion, mas... De repente, você se anima. Não, eu... Eu tenho muita coisa pra fazer. Não, olha só. Não são tão ignorantes como eu. São finos. Não, mas... Eu não posso. De qualquer jeito, valeu pelo convite. Que Deus, Nela. Já tô pronta. Já? Já. Tá bonito hoje, hein? Obrigado. Vai ser o máximo. Você acha? Espero. Vem cá, por que esses dois estão juntos? Por que estão ficando? O que você acha? Não, não, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, Mia. Ai, Selina, por que se importa? Não tá saindo com o tal de Augusto? Eu sei, mas... Mas tem uma coisa que eu não te contei ainda. O quê? É... No outro dia, quando o Augusto tava me beijando... Eu tava pensando no Miguel. O quê? Ai, Selina, esquece essa história. Ah, não importa, mas eu queria o fim de semana. Eu tinha que treinar, entende? É isso, esse é que é o problema. Ah, eu sei. O relógio. Tudo bem. O relógio.